Ultimamente temos assistido ao horário eleitoral gratuito. Entre os caras lustradas com jojoba estão compadre Washington, Marquito, Serginho BBB, Marisley e vovó da Fiel. Por mais saúde, educação e busão. Além dos famosos, figuram seres exóticos. Clark Crente, divino bosta de vaca, vejam vocês. Zene Piroca, Cido Putão, Bicha Muda, Antônio Viado, Mocinha Chana e Serrote. É, e no meio de tanto candidato esquisito surge ele. Charles Henrique Pédea, que abriu mão da carreira artística para tentar ser vereador. O Pânico na Band acompanhou sua trajetória de campanha. Taca na tela, por favor. Eu tô ansioso, Arpí, tô muito ansioso. Eu sou fã do Pânico. Vambora, vambora, vambora. Quem é Charles Henrique Pédea? Sou eu! Eu sou Charles, eu sou Carlos Henrique de Andrade Adão. Eu vou repetir o meu nome completo. Carlos Henrique de Andrade Adão. Isso pode confirmar isso na Wikipédia. Eu nasci em São João de Meritim, no estado do Rio de Janeiro, no dia 14 de maio de 1980. Adoro a Vila Rosa ali, São João de Meritim. A infância dele foi toda aqui. Charles Henrique Pédea. O amoleque do Pânico na Band pedindo o seu voto. Eu comecei a entrar na política foi em agosto de 2011. O que eu quero entrar na política, eu sempre ando de ônibus para saber a situação daqui do Rio de Janeiro, da população. E aí, motorista? E aí, cobrador? Moradores de rua sofrendo. Moradores de rua tomando banho no canal, assim, na água do canal. Isso eu acho certo isso? Olha só a transbordação aqui. Por isso que eu quero ser eleito para tirar toda essa água aí, senão os moradores de rua vão ter... Senão eles vão acabar tomando banho para poluir essa água. Isso me dá triste. A maior dificuldade da campanha do Charles é o público, até porque o povo carioca está muito desacreditado dos políticos daqui do Rio de Janeiro. Então, a gente tem encontrado essa resistência. Mas com o carisma do Henrique, com o jeito dele abordar as pessoas, a gente tem conseguido, com um tanto de dificuldade, se aproximar dessas pessoas. Vamos tirar foto, vamos tirar foto. Oi, princesa. Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! De 30 minutos, quase menos de 30 minutos. Faltando quase menos de 30... 30 dias. Perdão. Eu falei minutos. Faltando quase menos de 30... Não, faltando quase menos de 30 dias. Para que o povo vote. É... Com rigor. Não, para que o povo vote com... Com... Como assim? Quero que o povo vote consciente. Pode ir, mete o pé. Mete o pé. Alô, Copacabana! Vamos lá, Copacabana! Eu estou pedindo o seu voto para a Charles Henrikpédia, número 7777. Porque no dia 7 de outubro, Charles Henrikpédia rumo à Câmara Municipal. Eu estou junto com o meu amigo aqui, que também é presidente do América Futebol em Tempo Tambaque. E aí, eu quero cantar alguma coisa. Vamos lá. Olha só a música. Doutor, eu não... Não. Doutor, eu não me engano. O número é 7777. Eu não sabia mais o que fazer. Pediram o seu voto para vereador. Charles Henrikpapereador. O número é 7777. Alô, moleque! Ah, moleque! Aí vocês vão sempre atrás dele, completando, tá? Então vamos lá. Espera aí. Hoje estou aqui na Rocinha, que os meus eleitores aqui na Rocinha, que eu sinto muito feliz de eu estar aqui na favela da Rocinha. A presença de todos aqui na Feira da Rocinha. E essa é a comunidade, toda a comunidade da Rocinha. Eu estou muito feliz de estar aqui, pampletando, como assim, a Feira da Rocinha. Porque nessa comunidade carente, que a Rocinha, que a Rocinha esteja na mão de Deus. E agora a Rocinha melhorou. Nós somos povo, Charles Henrik é povo. E ele está aproveitando essa oportunidade, todo esse sucesso que ele conquistou no Pânico. E aproveitando esse momento para ele se eleger vereador da cidade do Rio de Janeiro, para que a gente venha fazer um pouquinho. Oi, minha senhora. É um camarada que ele já está envolvido com essas coisas. É um camarada que ele sabe o que quer. Ele sabe a dificuldade que as pessoas vão ter. E eu tenho certeza de que ele vai olhar para essas pessoas também. Acabar com o seu civil, tá? Carinha aposentadoria daqui a dia. São Henrique, como é que está sendo o carinho deles, a recepção? Eles estão aceitando com muito carinho. Então, assim, aonde ele para, as pessoas falam, vou votar em você, Charles. Ou, não, tu vai mudar aquela parada lá. Vamos com o tico, hein? Tudo ótimo. Boa sorte para você, filho. Muito obrigado. Você tem meu voto, hein? Muito obrigado. Olha o bigode. Olha o bigode. Parabéns, amigo. Obrigado. Você é o caro, hein? Então, de uma certa forma, isso dá uma esperança para a gente, né? Com relação à eleição do Charles. O senhor votaria no Charles Henrique nessas eleições? Com certeza. Com certeza. Não. Por quê? Pô, eu mal conheço o cara, só porque o cara faz um programa, eu vou votar nele. Quem é Charles Henriquepedia? Nasci em uma família humilde. Com apenas três anos de idade, aprendi a ler, escrever e desenhar sozinho. Nunca fui expulso da escola, nunca fui. Eu sei tudo de televisão, desde criança, na época do Bozo, Daniel Azulay, Angélica, Chacrinha, Silvio Santos, Raul Gil e outros. Se você conhecesse ele, você votaria? Depois do Tiririca, qualquer um ali. Talvez, né? Se tivesse boa intenção, né? Se eu for eleito vereador, vou trabalhar para melhorar a vida do nosso povo carioca. O que está faltando aqui na cidade do Rio? Um pouco mais de cultura e organização no transporte. Dá assistência aos hospitais que já estão aí funcionando, né? Falta de médico, falta de maca, tudo isso aí, né, cara? Segurança. Beleza, segurança. Não, segurança não, senão eu estou ferrado aí. Carlos Henrique. Vou dar o meu... Vou tirar isso aqui, senão eu não consigo falar. Aí, Charles Henrique, vou votar em você, mas tem que fazer o que está faltando a fazer. Charles Henrique, pense nisso, hein? Estou contigo, hein? Provavelmente... Prato de votos para ter... Como, como... Alguém pode me ajudar aqui? Deixa eu dar um beijinho aqui na tela. Tá! Bom, agora são 7 horas da manhã, a gente está chegando aqui na casa do Charles Henrique. Bom dia! E aí, Charles, tudo bom? Tudo! E aí, qual que é o nosso itinerário de hoje? Hoje, não são... É... Faltam 13 minutos para as 8. Nós vamos na Praça Henrique dos Cortes. O que é isso aí, Charles? Você está levando aí? Com CD, acho que eu vou... Deixa eu ver. Vai fazer o que com CD? Não, para a gente ouvir lá. Só isso aí para você ouvir lá? Não. Entendeu? Hoje é quinta-feira, 27 de setembro, faltando apenas 10 dias para o término da campanha eleitoral. Conto com o seu voto, posso pedir o seu apoio. Contamos com o seu voto. Se vocês compram sapato, votam no Charles Henrique. Boa tarde. Olha só, quanta... Quanta... Quanta muamba aqui. Na internet, né? Uma pesquisa que teve na internet. O Henrique está em primeiro lugar como o candidato mais visto e mais comentado no Rio de Janeiro. Minha mãe vai votar em mim, eu vou votar em mim. Agora só faltam vocês, todo o povo do Rio de Janeiro. 70, 7, 7, 7. E a gente está lutando para que aconteça de acordo com as pesquisas. Aqui na praça... Aqui na praça... Olha, estamos aqui mais uma vez. Puxar sardinha, né? É coisa de... É coisa de pessoal. Boa noite. Salve, moleque. Boa noite. Boa tarde. Não, boa tarde. Perdão, boa tarde. Sempre falo noite em vez de tarde. Meu Deus do céu. Deixa eu ver esse jornal, fazendo favor. É, o urubu vai... Fritou o galo. O urubu coziou o galo. Já coziou o galo para comer. Eu quero pedir desculpas aos torcedores do Atlético Mineiro, que eu não posso sacanear os torcedores de outros times, senão vai ser f***. Amanhã estarei lá. Meus... Amanhã estarei lá. Meus comprom... Tem maior compromisso lá. Eu não vou dizer. Hoje, nós estamos indo para o calçadão de Madureira. Tô tentando com o seu voto. Tô tentando com o seu voto. Faltando apenas cinco dias para o dia da eleição. Datena, te vejo você aí no Quem Fica em Pé. Pra derrubar o... De pra derrubar. Pra derrubar os dez componentes do Pânico. Tchau, mulher! Boa, Charles! Tudo! Meu voto é seu, parceiro! Muito obrigado! Valeu, Charles! Valeu! I Love Sucupira! Episódio de O Bem Amado! Peraí. O Henrique tá muito estressado. O Henrique tá muito ansioso. Dificuldade? Não! Tá vendo só! Mamãe! Tá vendo só! Tá vendo só! E a dificuldade que a gente tá tendo nessa reta final é exatamente com ele. Estamos aqui, gente, no calçadão de Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Faltou três dias pra voltar a assistir a Equipédia. Com esse aqui eu tô parecendo até o Péricles. Com essa foto aí, eu não gostei dessa foto. Eu creio que o Péricles é mais gordinho, eu sou menos. Só porque tô assim, igualzinho. Parece que eu tô emagrecido um pouco. Esse é o cara. Vamos voltar, Fih. Porque essa... Porque isso tá me cheirando bem. E essa história tá me cheirando bem. Bom dia! Eu tô pelado aqui! Hoje, sexta-feira, 5 de outubro. Faltando apenas dois dias para o dia da eleição. A gente tá muito estressado. Ainda mais que a gente não pode sair hoje, né? Porque são normas do TRE. Eu vou estar no computador. Goleiro uso e-mails no Facebook, no Twitter. Para saber como é que a população está me pedindo pelo Facebook para votar em mim. Eu quero mandar uma mensagem a toda a minha equipe, a minha mãe, Dona Rosana, a minha irmã, a Carla. Toda a minha equipe que trabalhou durante quase dois meses. Tomara que eu ganhe. Se não, se eu ganhar, vou ficar muito emocionado de eu estar... De eu estar... Meu Deus do céu. Há muito tempo atrás, o Emílio perguntou para ele qual era o maior sonho dele. E ele disse que o sonho dele era ser político. É algo que ele gosta. Vai ser uma coisa ótima. Porque ele pensa muito nas pessoas. Vai ajudar muita gente. Coração de ouro. Eu estou quase muito emocionado. Depois de passar tantos esses dois meses trabalhando, ralando muito. Ou melhor, mamando na teta da vaca. Não, não. Mamando na teta da vaca quer dizer trabalhar, ralar muito. Acordar de manhã para trabalhar até a tarde. E a todos, meus eleitores, a todos vocês que trabalharam comigo, muito obrigado. E que Deus vai abençoar vocês bastante. Nós vamos arrebentar. Com certeza. Valeu. Hoje é o nosso grande dia. Hoje é dia de votar. Então, vem comigo. Chegamos agora aqui em Campo Grande. É aqui que eu vou votar. Bom dia. Valeu para vereador aqui do Rio de Janeiro. Então, a vitória é nossa.